Vamos lá, o hipercalórico é um suplemento alimentar que possui proteínas, aminoácidos, mas uma alta carga de carboidratos. Ele é indicado para aquelas pessoas que a gente chama vulgarmente, popularmente de ectomorfos, que são aqueles indivíduos mais magros, tanto homens quanto mulheres, que tem dificuldade de ganhar peso. E o hipercalórico é uma concentração alta de carboidratos, de calorias, tem aminoácidos também, para que você consiga ingerir uma grande quantidade em uma única refeição. Melhor hora para o hipercalórico é pós-treino, por quê? Porque o horário que nós temos aberta é a nossa janela anabólica, o que é isso? Você tem combustível muscular distribuído pelos músculos, pós-treino se acaba com tudo. Então, por depletar, acabar com toda a sua energia muscular, é a melhor hora para você repor, por quê? A tua capacidade de absorção fica aumentada pós-treino, tá bom? Então, pós-treino é a melhor pedida para o hipercalórico.